Santa Formosura, os melhores produtos e serviços do mesmo lugar. Amplas instalações e as últimas novidades do mundo da beleza, com atendimento personalizado e as melhores marcas e produtos do mercado. Loja exclusiva com moda fashion e acessórios. A novidade das unhas de fibra de vidro. E tudo em um só lugar. Estética, beleza e bem-estar. Pacotes especiais para formandas, madrinhas e noivas. Santa Formosura, espaço de beleza e estética. Então foi assim, eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão? Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível, mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você! Aqui na Fã, contamos com profissionais de notório saber jurídico que são referências no mercado, proporcionando assim o melhor desempenho na minha carreira profissional. Música Aqui, a prática acontece. Eu já vim pra Fã. E você? Bora praticar! Música Olá! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição A feira de vinhos do supermercado São Vicente, bairro São Vito. As comemorações dos 20 anos de trabalho no ensino superior da Faculdade de Americana. O lançamento do MEC Dia Feliz 2019, voltado à causa do câncer infanto-juvenil. Aniversário do fotógrafo Renan Henrique, com pedido surpresa de casamento à amada. O lançamento da nona edição do livro Letra Viva, da editora Donis. E o aniversário da jovem Isabela Línia, com o tema Light Waves. A gente começa o programa falando da CFR. Na CFR Tintas, o Shopping das Cores, ainda mais completo, com atendimento personalizado e pertinho de você. E tem também novidade em produtos de limpeza. Na CFR Tintas, o Shopping das Cores, uma equipe altamente capacitada, produtos inovadores e as melhores marcas do mercado. São mais de mil itens para as linhas automotivas, imobiliárias e industrial. Estacionamento na porta, comodidade e facilidade de pagamentos. Entre os lançamentos da semana, a linha Sanol Pro de limpeza profissional. Prático e de fácil aplicação, nada de esforço para a remoção da sujeira mais profunda. Para atender todo o público, seja um pós-obra, seja uma limpeza diária, dono de casa, profissional. Então, assim, são produtos que veio agregar na nossa linha, né, que já é vasta. Então, a gente agregou mais esses produtos. E, além do mais, preços excelentes. Excelentes, excelentes. Competitivo demais. Então, assim, é tudo de bom. Produtos bons, baratos e responsáveis. O Dona Lola Restaurante e Padaria oferece self-service completo e pães quentinhos a toda hora. Gastronomia com qualidade e muito sabor é no Dona Lola Restaurante e Padaria. Self-service completo de segunda a sábado com aquele tempero caseiro. Almoço com muito sabor de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2 da tarde. Nas quartas e nos sábados, feijoada completa com torresminho crocante. Outro destaque é a padaria que oferece diversidade de produtos. Dona Lola Restaurante e Padaria inova com amplas instalações e um ótimo atendimento. Pães quentinhos a toda hora, uma grande variedade de produtos, muito amor e uma equipe altamente dedicada. Pães, bolos, doces e muito mais. Tudo fresquinho e com muito sabor. Dona Lola Padaria, especialidade em produtos de panificação. O Outlet Imóveis Casa Verde Americana, em Santa Bárbara do Oeste, está com muitas, muitas promoções. No mês de aniversário do Outlet Imóveis Casa Verde, eu sou o Sebastião e vou trazer várias ofertas para você. Veja só essa mesa, 1,80m, com vidro sobreposto, laca off-white, com seis cadeiras, com estrutura de madeira maciça, por apenas R$ 1.990. Esperamos por sua visita no Outlet Imóveis Casa Verde, Rua da Agricultura, 1360, em frente ao Tívoli Shopping. Durante o mês dos pais, presente com estilo e elegância e tem também promoção especial na ótica exótica. Um mês inteiro para presentear o papai com solares e receituários cheios de estilo e de charme. E na ótica exótica, tem mega promoção estendida. Na compra do primeiro óculos, lentes ou armações, a segunda peça com igual ou menor valor tem 50% de desconto. Toda loja com peças incríveis e com promoção imperdível. Vale a pena conferir. É uma ótima oportunidade para presentear e ser presenteado. A opção de comprar duas armações e ter um desconto de 50% de igual ou menor valor, a exótica prolongou para a gente fazer esse dia dos pais mais animado, mais extenso. São opções aqui na loja toda de armações solares e receituário. Então, qualquer armação, a segunda peça de igual ou menor valor, ela vai ter 50% de desconto. Então, vale a pena conferir essa promoção aí que foi muito interessante aí nesses dias dos pais. Suculência, qualidade e muito sabor das carnes com cortes especiais e também do super buffet da churrascaria Prenda Gaúcha. Atendimento personalizado, cortes para lá de especiais, carnes premium. Estou falando da churrascaria Prenda Gaúcha e está aqui ó, esse homem que comanda tudo, Reinaldo. Movimento super grande, né? Super grande, Wagner, graças a Deus, aproveitando essas férias aí da gurizada, né? Então, a gente está com preço especial, como você falou, carnes nobres, cortes especial e preço especial também. Pensando nas férias das crianças, eu estou fazendo uma promoção para esse mês de férias de R$ 21,90, de segunda a sexta. E o bom é que eu não mexi na qualidade, ao contrário, estou sempre inovando, sempre colocando cortes de carne de novo, para que o cliente se sinta bem, em bom preço, né? E desfrutar disso tudo aí que você falou. A gente viu aqui que a mesa para se servir, cada vez que a gente vem tem mais e mais produtos, né? Sim, a gente vai colocando mais produto, colocando mais variedade, tanto na parte do sushi, como na parte de salada, carnes. A gente tem que sempre estar inovando, porque churrascaria tem muitas por aí. E a gente tem que dar uma novidade para o cliente, para o cliente ir conhecendo os cortes maravilhosos de carne. Muita bebida e também sobremesa, né? Tem uma sobremesa, uma variedade boa de sobremesa, um carrinho de sobremesa. Fora o creme de papai, que é a especialidade da casa, que é uma sobremesa bem desistível. E os drinks, aperitivo, completo. Bom, para você que está aí nos assistindo, então vem aqui para a Prenda Gaúcha, porque eu recomendo, eu já testei, aprovei e o pessoal vai adorar, né? Com certeza, é só vir conferir com a gente aqui. O Niam Baobá é o espaço da boa gastronomia, com pratos exclusivos e atendimento bem especial. O restaurante Niam Baobá é um espaço para vivenciar bons momentos e inesquecíveis experiências gastronômicas. Aqui no Niam Baobá, o almoço e o jantar é especial para você. Nossos pratos são feitos com muito amor, carinho e sabor aqui no Niam Baobá. O shopping mais gelado aqui da cidade e os drinks mais saborosos você só encontra aqui no Niam Baobá. Para a comodidade de toda a família, temos o nosso super espaço Kids para as crianças brincarem à vontade. Estilo e elegância da nova coleção Primavera Verão, Carmen Stephans Americana. Confira! Fashion, ousada e poderosa. A nova coleção Primavera Verão, Carmen Stephans 2020, traz inspiração na fauna e na flora, com o charme dos clássicos e a vibe suave dos Candy Colors. Olá, sou a Ana Paula, aqui da nova Carmen Stephans Americana. Gostaria de apresentar para vocês a nova coleção 2020 Primavera Verão. Vem com força o tricô, as estampas em florais e o verde bandeira. Também aqui nós temos outras opções de look. O jeans, nós temos aqui o kick color e algumas estampas em florais mais leves com texturas. Também está em alta a pantacour e a pantalona. Nossos acessórios estão incríveis para compor o seu look. Esperamos por sua visita. O grupo Fine é especializado em transformar o seu ambiente com estilo, aconchego e qualidade de vida. Um dos diferenciais são a variedade. Tanto produtos para a sua casa, como produtos para a sua área gourmet, como produtos para o seu quarto. Então, assim, a gente conta com toda essa variedade, desde sofá, tapete, papel de parede, mesa, cadeira, decoração, de tudo um pouco que você precisa. Aqui na Fine também, o prazo de entrega é um diferencial. Tem produtos que a gente consegue entregar com até 30 dias corridos. Produtos, assim, personalizados. E depois a gente tem os nossos produtos à pronta entrega também. A gente consegue entregar com 3, 4 dias o que nós temos no estoque. A gente pode ir, medir, auxiliar na escolha de tecido, na escolha do produto e levar para demonstrar, para ver como fica. O atendimento personalizado, né, é uma consultoria que nós damos para o cliente na hora de escolher algum produto. Quando você precisa de um atendimento mais personalizado ou fora do horário, a gente atende também. Auxiliar o cliente na hora de entregar os móveis, porque isso é como se fosse uma pós-venda, né. Então a gente começa na entrega dos móveis, na hora da montagem. Quando o cliente está na casa, os meninos normalmente pedem o auxílio deles aonde quer colocar cada peça. Porque não só entrega e monta os móveis, né. Nessa hora é a hora que fica tudo pronto. Então o cliente vai ver tudo, o sonho dele realizado na casa dele. Quando a gente entrega esses produtos para o cliente ou quando a gente vai comprar algum produto para revender, a gente pensa muito na sustentabilidade. Até na hora de entregar, descartar esse lixo, né, esse descarte de caixas, plásticos e tudo mais no local certo. Para realmente pensar nisso e a gente conseguir um mundo melhor. Eu acho que é qualidade de vida. Aqui no TudoUp a divulgação é com o estilo e com o destaque. Quer deixar o seu produto em evidência? Então venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, tem lanche que salva vidas. O lançamento do Mac Dia Feliz. E ainda, aniversário com pedido de casamento. Santa Formosura, os melhores produtos e serviços do mesmo lugar. Amplas instalações e as últimas novidades do mundo da beleza, com atendimento personalizado e as melhores marcas e produtos do mercado. Loja exclusiva com moda fashion e acessórios. A novidade das unhas de fibra de vidro e tudo em um só lugar. Estética, beleza e bem-estar. Pacotes especiais para formandas, madrinhas e noivas. Santa Formosura, espaço de beleza e estética. Então foi assim. Eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão. Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível. Mas não só por causa dos parques ou das atrações. Mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você. Aqui na Fã, contamos com profissionais de notório saber jurídico que são referências no mercado. Proporcionando assim o melhor desempenho na minha carreira profissional. Aqui, a prática acontece. Eu já vim pra Fã. E você? Bora praticar! Eu já vim pra Fã.